Deus está trazendo a oportunidade para você assinar documentos. Então, aonde houve empecilho, dificuldades, aonde mexeram os pauzinhos, aonde colocaram pessoas na sua frente, aonde fizeram o emaranhado do inimigo para que você não viesse assinar os documentos, agora Deus está chegando para trazer essa documentação para você assinar. E vai ser documentação de vitória, onde vai trazer transformação, vai trazer processo de prosperidade para você. Então, aguarda porque você vai ser chamado aonde você for humilhado para assinar documentos que vão ser favoráveis a você. Documentos de vitória estão surgindo e você vai confiar nesse processo que quando Deus quer fazer, não tem ninguém nessa terra e nem no inferno que vai trazer impedimento. Agora é Deus que está chegando. É Jesus que vai conduzir você e estará com você na hora de assinar esses documentos. Documento é para você assinar, é vitória para você, aonde Deus será glorificado e honrado no seu cenário. Toma posse da sua vitória, no nome de Jesus. Obrigado. Amor Música Obrigado.